Estação TJ, informa. Dos dias 4 a 25 de fevereiro deste ano, o projeto Ribeirinho Cidadão, promovido pelo Poder Judiciário, Defessoria Pública e Parceiros, percorreu as comunidades ribeirinhas do Pantanal, levando diversos serviços para essas localidades. O projeto, que está na 12ª edição, alcançou 46 comunidades, distribuídas em três municípios pantaneiros, Santo Antônio do Levejé, Barão de Melgaço e Poconé. Dividido em dois momentos, a Rede do Bem percorreu a etapa fluvial pelo Rio Cuiabá e a etapa terrestre, seguiu pelas estradas pantaneiras. Ao todo, foram mais de 41 mil atendimentos fundamentais para mudar a realidade de pessoas, como os irmãos Abílio Rodrigues da Silva e André Rodrigues. A situação em que os dois idosos com idade bem acima dos 80 anos viviam, era de abandono, como explica a coordenadora do CREAS do município de Santo Antônio do Levejé, Carla Ito. A casa não tinha condições de dois idosos estar habitando sozinhos. Extremamente suja, muito lixo, bicho, um lugar que não tinha como entrar. Questionados acerca da situação em que vivem, um dos irmãos, Abílio, de 86 anos, responde rápido. O senhor, o senhor André, vocês se sentem abandonados? É, fica. Fica abandonado, porque não fica sozinho, retirado. Mas, com a chegada dos voluntários do projeto, a casa passou por uma transformação. Tudo foi limpo, organizado e as condições de higiene reestabelecidas. Além disso, os irmãos idosos foram encaminhados para atendimento médico, tiveram os cabelos cortados, foram alimentados corretamente e receberam muito carinho e atenção das equipes do Ribeirinho Cidadão. A assistência aos dois idosos não ficaram restritas ao dia da visita do projeto. De acordo com o promotor de justiça, José Mariano de Almeida Neto, devido à constatação de abandono, o Ministério Público passou a acompanhar o caso dos dois irmãos de perto. Levantamos os fatos, o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo para a aplicação de medidas de proteção. Nós já encaminhamos um ofício requisitando à Secretaria de Promoção Social de Santo Antônio Leveger a realização de um estudo da aplicação das medidas de proteção cabíveis, inclusive já providenciando, se necessário, o acolhimento e o abrigamento dos idosos. Para 2020, as expectativas para as ações são grandes e o Poder Judiciário, junto com a Defensoria Pública e os parceiros do projeto, já se organizam com o objetivo de atender cada vez mais pessoas, como explica o juiz coordenador do projeto, José Antônio Bezerra Filho. E conclamamos, evidentemente, a responsabilidade de todos a fazerem a diferença, seja ela nas condições mínimas, e isso envolve Estado, Município, a União e todos os parceiros que acreditam nessa proposta de trabalho. Basta acreditar. Para saber como será o Ribeirinho Cidadão 2020, continue acompanhando as notícias do Judiciário por meio do nosso portal e redes sociais. Com informação, Ana Maria Ferreira.